Tenente, o que é isso exatamente? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, quem nos assiste de casa. Nesse momento aí, a vítima tá chegando em casa e é surpreendida por um veículo polo de cor preta que está estacionado próximo à sua residência e três indivíduos de uma facção rival descem e assassina ele friamente. É bandido com bandido ali. Isso. A gente tá falando que das maiores facções? Sim, são uma facção oriunda do Rio de Janeiro e uma de São Paulo que por vezes aí ainda insiste em tentar entrar no estado de Goiás. Ô, Tenente, deixa aquela imagem rolando também. Se quiser até dividir tela, viu, Dudu, com o Tenente de um lado, as imagens do outro. Foram muitos tiros disparados ali, hein? Isso. Pelo que foi levantado, cerca aí de 15 disparos foram disparados na vítima. Ô, Tenente, agora o confronto. Agora vamos falar da parte em que a Polícia Militar, 13º Batalhão, ali teve até o apoio do GRAER, né, do helicóptero da Polícia Militar. Eu quero saber qual foi a parte que vocês entraram em confronto com esses criminosos. São esses caras que saíram correndo. Justamente. Na data do dia 10, antes de ontem, no período noturno, por volta das 22h40, esses indivíduos efetuaram um homicídio no setor Mansões Paraíso, região noroeste de Goiânia. E aí, desde o momento da efetuação do crime, a gente iniciou ali um levantamento de informações, tentando identificar os autores e localizar para que seja feita a prisão. Ontem, no período da tarde, nós conseguimos a chegar em um dos envolvidos. Fizemos a prisão dele ainda em flagrante, devido à continuidade das ações. Foi apresentado na Delegacia de Homicídios em Goiânia. Isso no setor Novo Planalto, região noroeste de Goiânia. A partir de então, na continuidade ali das informações, foi identificado que o chefe da facção, que inclusive estava no momento do homicídio e era uma liderança de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, era responsável pela guarda de armas de fogo, responsável também pela guarda de materiais bélicos, como colete, que foi apreendido ontem, pela guarda também de drogas, como foi apreendido ontem com ele também, durante o confronto. Foi um cara que morreu? Isso. E também ele era conhecido por executar rivais de facções. A gente está falando mais ou menos de quantos homicídios que um cara desse que foi embora agora para um lugar que nunca deveria ter saído, lá de baixo, né? Mas a gente está falando de quantos homicídios um cara desse já teria cometido, aproximadamente. O que a gente consegue provar, que é esse vídeo que está mostrando, foi um homicídio, porém, no levantamento de informações ontem, após o ocorrido, o outro que foi preso informou que esse indivíduo que morreu é responsável também por um duplo homicídio que aconteceu na região noroeste, cerca de 13 dias atrás, numa pamonharia, foi no período noturno também. De acordo com informações, foi também esse indivíduo que havia cometido esse duplo homicídio. O tenente, esses caras estão ficando meio loucos, né? Porque esse era jovem esse que morreu em confronto. Sim, sim. É, apesar da pouca idade... Mas qual a idade dele, mais ou menos? 19 anos de idade.